E a polícia de Campina Grande prendeu no bairro do Tambor o foragido da justiça acusado de matar a pedradas um homem após uma briga dentro de um bar da cidade. O crime aconteceu no ano de 2012. O suspeito foi condenado em 2018 e só agora, em 2024, é que foi preso. Olha só. Senhor de homicídios aqui de Campina Grande cumpriu mais um mandado de prisão contra o foragido da justiça que estava nas ruas desde 2018. O cumprimento de mandado foi feito aqui pela autoridade competente, doutor Ramiro e São Pedro. Como é que foi e qual o perfil desse homem? É bem, Zenaide. Continuando as diligências, a parceria com o Ministério Público, a Delegacia de Homicídios vem cumprindo vários mandados de prisão de foragidos por crimes violentos, homicídios e processos que a gente chama de processos antigos. Com esse caso não foi diferente. Esse suspeito teria assassinado a vítima em 2012 por motivo fútil, uma discussão boba num bar. A vítima deixou até o estabelecimento, mas ele perseguiu a vítima sorrateiramente, desferiu um golpe com uma pedrada na cabeça da vítima, que foi ao solo, e desferiu outros golpes, a vítima tendo morte imediata. O processo percorreu seu caminho normal. Em 2018, ele foi condenado a 10 anos de prisão. Antes disso, já respondeu também por outros processos de violência doméstica, dois casos, e por porte ilegal de arma de fogo, sendo suspeito bastante perigoso. E agora, cumprindo esse mandado de prisão, ele não reagiu, foi preso aqui no bairro do Tambor, na rua do Juá, e está aguardando a audiência de custódia que será realizada no dia de hoje.